É uma honra muito grande estar nessa galeria, né? Essa galeria de grandes secretários que essa secretaria teve. É um trabalho árduo, é um trabalho pesado, é um trabalho intenso. Mas nós conseguimos concluir a nossa gestão e penso que com sucesso. As entregas foram muitas. Agora, pertencer a uma galeria como essa é uma história de vida. A mudança que teve na secretaria, as entregas muito mais rápidas, projetos muito mais consistentes. Ele trazer aqui para a Secretaria da Agricultura o que a iniciativa privada tem de melhor. O que permitiu que a gente estivesse hoje no patamar que nós estamos. Pela facilidade que as pessoas tinham, né? O acesso fácil, a conversa fácil, a dedicação. O conhecimento que ele tem profundo do agronegócio, então trabalhar com ele foi sempre um aprendizado e foi muito gostoso. O grande mestre Chiquinho, que realmente você foi bárbaro e você merece, todo mundo aqui está te aplaudindo. Porque você realmente é uma pessoa magnífica. Magnífico. Magnífico.